Tá tudo diferente, todo mundo achando que eu tô doente É que ninguém entende, eu descobri que a cura disso é a gente Dei tchau pras minhas ressacas, minha lista de balada Apaguei a vontade do portão não passar, virou fumaça Esse meu coração gelado, só esquenta do seu lado Eu tô com suspeita de amor, tá tudo indicando que é amor Esse meu coração gelado, só esquenta do seu lado Eu tô com suspeita de amor, tá tudo indicando que é amor Dei tchau pras minhas ressacas, minha lista de balada Apaguei a vontade do portão não passar, virou fumaça Esse meu coração gelado, só esquenta do seu lado Eu tô com suspeita de amor, tá tudo indicando que é amor Esse meu coração gelado, só esquenta do seu lado Eu tô com suspeita de amor, tá tudo indicando que é amor Esse meu coração gelado, só esquenta do seu lado Eu tô com suspeita de amor, tá tudo indicando que é amor Esse meu coração gelado, só esquenta do seu lado Eu tô com suspeita de amor, tá tudo indicando que é amor Eu tô com suspeita de amor, tá tudo indicando que é amor Eu tô com suspeita de amor, tá tudo indicando que é amor Eu tô com suspeita de amor, tá tudo indicando que é amor Eu tô com suspeita de amor, tá tudo indicando que é amor Eu tô com suspeita de amor, tá tudo indicando que é amor Eu tô com suspeita de amor